Bom, gente, antes de mais nada, então, queria agradecer a presença, né, de todos vocês que atenderam prontamente aí a chamada em cima, né, foi muito rápido para organizar uma apresentação, né, de temas bem variados, e, então, primeiro, agradecer, né, pela prontidão, pela rápida resposta e por apresentar, né, por estar aqui com a gente hoje, na sexta-feira pandêmica, do último mês de um ano bem estranho, e falar que o como é importante, né, nessa área que a gente estuda um jogo, ou, né, ou algumas esferas ali, é uma atividade que muitas vezes é marginal no sentido de estar à margem, né, assim, não recebe tanta atenção, ou, às vezes, é muito difícil a gente encontrar quem estuda e a gente, principalmente, dialogar, escutar as pesquisas, escutar as experiências, né, pensar junto. Muitas vezes a gente, cada um está desbravando para um lado, cada um está buscando respostas, e, às vezes, o que mais nos falta é o diálogo que a gente poderia facilitar, né, o trabalho um do outro, apresentar ideias, apresentar autores, apresentar oportunidades, que, às vezes, faz com que o trabalho individual de cada um de nós pudesse se tornar um trabalho mais, digamos, mais fácil, né, de ter que descobrir autores ou ideias ou temas, e a gente poder compartilhar, então, essa troca de experiência, essa troca de saberes, né, a gente aprender com todos vocês, né, com todo mundo, então, é, então, agradecer, né, agradecer aos organizadores do evento e oportunidade de conhecer vocês. Então, a nossa primeira fala seria a do Arturo, o Arturo ainda não chegou, então, eu gostaria de pedir, né, de chamar para a Maira, e que o texto dela é Guia Pedagógico do Mestre, Metodologia RPGista... Metodologia RPGista no Trabalho com Oralidade em Aulas de Língua Portuguesa. Mara, vai ter 15 minutos, né, Pedro, eu acho que o seu microfone está vazando. Peraí, vocês estão me ouvindo, então? Estamos. Ah, beleza. Mara, desculpa, então, 15 minutos, quando der 10 minutos, eu escrevo aqui no chat, te avisando, tá? Ok. Para você controlar o tempo. Tá, eu vou começar aqui a apresentação, ver se vai dar certo. Tá bom. Eduardo, tem alguma pergunta? Acho que deu, né? Não, não, foi sem querer. Sim, estamos vendo. Tudo certinho? Ok. Estão vendo certinho todo mundo, né? Confere aí. Sim, tudo certo. Bom dia a todos. Como o Rafael disse, meu trabalho é Guia Pedagógico do Mestre, Metodologia RPGista, no trabalho com oralidade em aulas de língua portuguesa. Esse trabalho é parte da minha dissertação de mestrado, e de acordo com o que eu fui desenvolvendo ela, eu consegui ter uma visualização até mais abrangente do próprio RPG, tá? Então, eu vou começar aqui falando sobre as metodologias de sala de aula. Eu sou professora, sou professora do Estado de São Paulo, e daí se faz muito presente, não só aqui no Estado, eu tenho certeza, o eixo tradicional, que se baseiam basicamente em aulas expositivas. E está saindo, na verdade, sempre houve, né? Mas agora, em especial, vem surgindo o eixo não tradicional com metodologias ativas, que enfocam o aluno como um principal, ou um dos principais elementos desse processo ensino-aprendizagem, né? Dessa forma, o aluno tem que buscar conhecimento. Normalmente, os jogos, eles já entram nesse... Eles preenchem bastante esses requisitos, mas eu sempre senti... Eu mesmo, como professora não tão tradicional, eu nunca curti muito essa metodologia de jogos, porque às vezes eu achava um pouco infantil, ou às vezes é um pouco complexo demais. Então, pensando nisso, lá na minha adolescência, eu tive contato com o RPG, e caiu como uma luva, ao meu ver. Quando eu comecei a pensar nisso, eu falei assim, nossa, vai ser muito inovador, né? E, no entanto, depois eu fui fazendo pesquisas, e vi que não é tão novo assim essa ideia, né? De acordo com o que foi pesquisando, a gente, eu e um colega meu, inclusive o Pedro, que está aí presente, a gente pensou sobre o RPG, ele... se enquadraria, porque de acordo com os tipos dele, ele se enquadraria em cada ciclo. Por exemplo, o lápis, ele... O infantil, ele faz... Brinca muito de faz de conta. Tanto o professor do infantil, quanto alunos do infantil, eles têm essa... Essa abertura, essa... Vou chamar de flexibilidade, para lidar com o faz de conta mais... Mais ativo, na real. Então, os lápis se enquadrariam, a gente pensou muito bem no infantil. Livros e jogos, porque... No fundamental, os alunos, eles passam por um período de transição, tanto físico, quanto psicológico, muito grande. Então, o livro-jogo é uma coisa que pode ser individual, ele se lê individualmente, mas pode haver o partilha, se haver essa abertura, né? Os professores, que também são meio... Vou chamar de travados, né? Ou por já terem vários tempos de casa, ou por trabalharem muito. Então, o livro-jogo, para quem nunca teve contato, tanto professor quanto aluno, seria uma ótima... Adequação para o jogo, tanto também para... Bem como... O... Aproveitamento da própria história. E no ensino médio, que os alunos já teriam passado por essa fase, já teriam contato com o livro, com o RPG, já poderia jogar o livro... Os RPGs de mesa, né? Sem tirar tanta regra, porque uma vez que você joga o RPG para a ditadização em sala de aula, acaba ele ficando muito cru. Então, quem gosta de RPG, quem já joga RPG, normalmente, quando entra o RPG em sala, de acordo com o que eu vi as pesquisas, eles acabam... Eles sempre têm esse depoimento de que fica um pouco, entre aspas, chato, né? Pela ausência de regras, porque é um pouco mais complexo. Então, essa é uma proposta que a gente vem pensando, a gente vai trabalhar melhor nisso, já vem trabalhando, né? O objetivo do meu guia pedagógico é a competência, a ampliação da competência da oralidade em alunos específicos do ensino médio e em trabalhar especificamente em língua portuguesa. Esse guia pedagógico do mestre, ele foi pensado para exatamente esses professores, como a gente não tem essa adequação do RPG ainda ao ensino, apesar de... Que a gente vai ver daqui a pouco. Várias pesquisas já vêm desenvolvendo o RPG em sala de aula, tanto online, quanto o LARP, quanto o RPG de mesa, enfim. Não é uma coisa que está aí no nosso dia a dia. Então, tem professores que nunca nem ouviram falar. Minha orientadora mesmo é uma das que nunca nem tinha ouvido falar de RPG. Então, eu pensei num livro que facilitasse a vida do professor para iniciante, né? O professor que nunca viu, nunca ouviu, para ele se deparar com essa nova proposta aí. E o aluno também, que é uma coisa mais light, mais tranquila, sem tantas regras. O levantamento bibliográfico, ele foi feito em três campos. CAPS, Cielo, Google Acadêmico, a fim de que tivesse uma noção do que o RPG, em específico, o RPG de mesa, né? Ele já vem sendo trabalhado e com que objetivo. Então, a pesquisa foi feita com os escritores buscando RPG, roleplay game, ensino e oralidade. Na Cielo, foi o que eu achei mais enxuto, né? Você tem ali com a sigla RPG, é 30, de forma geral. Tanto em assunto, quanto em título. E aí você vai, de acordo com o que eu fui, né? Do mais amplo, eu considerando RPG em qualquer campo, tanto em título, quanto em assunto. Então, do mais amplo para o mais específico, que era o RPG no ensino de oralidade, eu quase não fui achando. De 30, que foi geral, eu achei RPG, quatro no assunto, no resumo. Enfim. E na parte do título, somente uma. Então, foi bem pouco. A sigla RPG, vale constar aqui, vale deixar claro, que RPG, ele também, ele se confunde muito, e por isso que, por exemplo, aqui no CAPES, já tem, ó, 13.605. Só para RPG. Porque se confunde muito com RPG da área de filosofia, fisioterapia, que é repostura, reeducação postural global. Então, a maioria das vezes que eu procurei para RPG, veio nesse sentido, né? E algumas outras vezes, com outras siglas, que coincidentemente caíram com RPG. na CAPES, já achei mais, mas trazendo para o lado do Roar and Play Game, já foi também bem mais específico, já foi bem redutor, né? Os resultados. E no Google Acadêmico, e eu acredito que, por ser menos específico, e ser mais abrangente, ele me trouxe uma, uma, um resultado bem significativo, né? E daí foi o que me deu mais trabalho. Eu analisei bastante, bastante dissertação, umas excelentes, outras que deixaram o RPG meio aquém, e foi aí que surgiu a ideia, que eu já vi que o RPG, ele é aplicado em ensino, desde o infantil até o ensino superior, com muito, com muito, com muitos benefícios, trazendo tanto para o professor, quanto para o aluno ali. Sobre a pesquisa, eu tive algumas, é, alguns, alguns resumos, alguns apontamentos interessantes para colocar. Então, de forma geral, a abordagem lúdica sempre está presente por ser um jogo. Mas, o RPG, ele em sala de aula, ele é aplicado principalmente com verificação de aprendizado e construção do conhecimento. E eu vou dar uma, ênfase maior em verificação do aprendizado. Então, normalmente o RPG, ele é aplicado como? Você faz toda uma revisão de aula, aula expositiva e tal, e depois, é aplicado o RPG, a fim de que o aluno, para ver se o aluno, né? Ele realmente aprendeu aquilo que foi falado anteriormente. O RPG, de forma geral, ele foi denominado como aplicável eficaz, excelente ferramenta. Então, de novo, não vejo motivos por que não, o RPG ainda não é aplicado. No decorrer das produções anteriormente referenciadas, observamos que grande parte delas pontua a importância do voluntariado. Então, por ser um jogo, e baseado no próprio Wisinga, o jogo, por ser jogo, as pessoas têm que ter a liberdade de querer ou não. Então, daí, cale um pouquinho de... Na parte didatizada, às vezes, não seria muito interessante deixar só o voluntariado, né? Aqui, eu estou falando de algumas dissertações específicas, que, no caso aqui, eu estava procurando por oralidade, mas muitas vezes, a oralidade, que agora está em alta, principalmente graças ao BNCC, que saiu em 2017, homologado em 2017, ela pondera e pontua muito importante a oralidade, com muito importante a oralidade. Mas mesmo com o título oralidade, nessas dissertações constadas, elas não tratam da oralidade em si, né? E acabam reduzindo a oralidade apenas uma leitura em voz alta, ou só aportar uma discussão oral apenas, né? Constatamos que é crescente o número de pesquisas que envolvem a utilização de metodologias ativas, ou seja, que o aluno, ele não é um simples receptor, mas um sujeito ativo e consultor do conhecimento. E dentre essas metodologias ativas, o RPG, ele se enquadra perfeitamente e tem sido visto assim, dessa forma, né? Vale pontuar que esse levantamento bibliográfico, ele foi dado ênfase ao RPG de mesa. Então, tinham outros, muitos trabalhos que trabalhavam com RPG online, vários RPGs online já produzidos, alguns LARPs, mas daí não se enquadrava no eixo oralidade, que era o trabalho em sala de aula, né? Nesse ponto, a oralidade, ela foi vista e trabalhada na minha tese no viés dos letramentos, que é o uso tanto da escrita quanto da fala em sociedade, o uso social, né? Então, essa é a minha bibliografia base da oralidade e letramento, né? E aqui eu busco estudar aspectos da oralidade, são esses aspectos, ou seja, não é só a fala que faz parte, se eu não tiver uma postura adequada ou dependendo da gíria ou o meu ritmo, minha entonação, meu olhar, então tudo isso na minha pesquisa ela é válida, tudo isso é estudado para que o aluno, com aspectos orais, para que o aluno, mesmo fazendo isso, para que ele saiba o quanto isso pode impactar na fala dele, dentro também de dimensões orais, ou seja, valorização de tradição oral, oralização de texto escrito, tudo isso no quadrante oralidade em sala de aula, tá? No quadrante ensino e aprendizagem em sala de aula. O RPG pedagógico, então aí eu tenho as bases desses principais e outros tantos, né, de jogo e RPG, tá bom? e o que mais me interessou, fora tantos outras, tantos outros aspectos, tantas outras propriedades do RPG, a expressividade que o RPG ele traz, a expressividade corporal, capacidade de simulação, interatividade, cooperativismo, flexibilidade e adequação. Vale ressaltar que a número 1 e a número 6, expressividade oral, por ele ser um jogo de narrativa oral, e a adequação dele, que ele basicamente, só por você pegar um RPG, ele já é, o próprio jogo, eu acredito que ele cabe perfeitamente na escola, tá? Então essas são as propriedades do RPG que principalmente motivaram a utilizar ele para esse fim, tá? E o RPG, dentre outros tipos, os vários tipos, esses são os principais conhecidos, eu trabalhei com principalmente o RPG de mesa, esse foi o meu objetivo, tá? Os 5 tipos, eu acredito que pelo tema do simpósio, todo mundo sabe, sabe muito bem, até mais que eu, RPG de mesa, os dados, E6, a metodologia da pesquisa foi feita descritiva sobre o tipo de pesquisa bibliográfica e documental, tá bom? E o guia, a metodologia do guia para a aplicação do guia que foi feito, eu visualizei, e eu chamei ali, eu coloquei até entre aspas, não que não exista a palavra RPGista, mas me apropriando da palavra RPGista e adequando ela à metodologia RPGista, por quê? Eu visualizei o trabalho facilitado para iniciante e para a professora e pensei o quê? Não seria uma metodologia qualquer, eu vou seguir esse guia tanto para a aplicação do guia quanto para a assimilação da oralidade em si. Eu visualizei a sala de aula, a estratégia de sala de aula como um RPG. Então, tanto na parte do guia que ele é dividido basicamente em duas partes, que é a ambientação, que todo jogo você precisa de saber a história que você vai, a aventura que você vai jogar, é quanto as aulas-jogos. Então, exatamente assim o guia. A primeira parte é uma adequação que eu preciso de tudo, fornece ao aluno tudo que ele necessita para jogar, tanto do RPG quanto de oralidade. Então, aí foi um arcabouço de atividades que vai ser sugerido no guia, que é sugerido no guia. E o segundo ponto, com aquilo tudo ali, começa a jogar. Aulas-jogos. Então, o professor desenvolve o papel de mestre e aí, como em salas de aula nós temos uma montante de 30 alunos a, quando muito, 40 alunos, seria interessante que a sala toda trabalhasse como em algumas pesquisas e até livros publicados. Sugere cada grupo de aluno, ele desenvolve o papel de uma personagem, né? Então, assim seria visualizado esse guia. Essa é a capa, a primeira capa é do guia pedagógico do mestre. A história, a aventura é baseada nos Lusíadas, com início, meio e fim, tá? O roteirinho completo, bem simples para o professor. É um RPG de mesa dividido em duas sessões, primeira parte é ambientação, então vai ali os dois primeiros capítulos e depois a aventura em aula de jogos. Público-alvo, sexto ano, então os Lusíadas é uma história gigante, tá ali bem enxugada, tá bem simples, né? Material necessário, vai ter o guia, o lápis, que todos os alunos já devem ter, dados, ficha que já vem anexo no guia e seria interessante o projetor ou cartaz para que eles visualizassem algumas cenas que foram propostas no guia. Referências, algumas das minhas referências. Obrigada. Bom, eu que agradeço, muito bom o seu trabalho, queria mandar o bom dia para a Dulce, que chegou e estava na apresentação, Dulce, bom dia, seja bem-vinda, tá? Bom dia, obrigada. Gente, eu tive aqui uma, né, pensando, é raro eu fazer isso, mas às vezes acontece, e eu acho que a gente poderia fazer três apresentações, uma pausa para ir ao banheiro, encher o café, né, Rosana? E tomar um cafezinho, olha, a Eduarda já está fazendo inveja para a gente aqui. E a gente vai apresentar três pausas de uns dez minutinhos para ir ao banheiro, para dar uma organizada, e aí a gente volta, vocês topam ou não? Ah, legal. Bom, e aí no final, é melhor a gente apresentar seis e depois levantar as discussões, né, do que três e parar, três e parar. Então, queria pedir agora para a Eduarda, a Rosana e a Gabriela. A Gabriela está aí ainda? Ah, está aqui, está aqui. Você mudou, estava num canto, veio para o outro. eu, e a Gabriela, para apresentar escolhas e agência desenvolvimento das narrativas e do mundo ficcional em RPGs de mesa. Então, assim que der dez minutos, eu mando no chat ali o aviso, tá? Aí a gente conversa. Então, vocês podem começar. Deixa eu só achar onde é que está a apresentação aqui. Já está aparecendo para todo mundo? Já, já está aparecendo, sim. Oi, Gabi, vocês estão mutadas. Já foi deixado a avisa. Então, bom dia para todo mundo. Então, nós somos a Eduarda, a Gabriela e a Rosana. Nós somos, eu e a Ro, somos doutorandas na URGS e a Gabi é mestranda. Esse trabalho não faz parte de nenhuma pesquisa em andamento nosso, mas, né, como nós somos acadêmicas e narradoras e jogadoras de RPG, então não tinha como não apresentar alguma coisa, tentar fazer alguma coisa, né, para um evento que finalmente tem uma mesa, assim, para a gente discutir algumas coisas. Então, né, o nosso trabalho se intitula Escolhas e Agência, Desenvolvimento das Narrativas e do Mundo Ficcional em RPGs de mesa. O nosso objetivo aqui, então, na verdade, foi examinar como os mecanismos de opções e consequências se dão em um RPG de mesa, visto que a narrativa é parcialmente elaborada de maneira coletiva e improvisada. Esse trabalho, então, na verdade, o objetivo principal dele não é fazer afirmações concretas, conclusões concretas, é, na verdade, começar a trazer essa discussão, apresentar uma discussão teórica, principalmente, acerca de escolhas de jogadores em pactos e consequências possíveis que uma agência maior pode ter no mundo ficcional. Então, em vista disso, né, a gente pensou até que ponto, então, as teorias de cybertextos e videogames podem ser aplicadas para a gente pensar os RPGs de mesa. Um dos teóricos aqui que a gente trouxe, então, que escreve, né, sobre videogames, cybertextos, é o Aspen Arcef, que em 1997 ele publicou, então, um livro onde ele faz essa diferenciação do que ele chama de literatura ergódica e literatura não ergódica. Então, assim, a ergódica seria aquela que para além da interpretação e de acompanhar a narrativa precisaria do que ele chama de um esforço mecânico, né, que quando a gente pensa em videogames ou jogos eletrônicos tem a ver com mesmo apertar os botões, enfim, a relação com o controle. Enquanto a não ergódica, ela, o processo acontece principalmente, assim, na cabeça de quem está lendo. Aí ele traz para a gente que no caso, assim, da literatura ergódica, né, a gente cria, vai fazendo decisões ao longo de um jogo, escolhendo para onde a nossa história vai, e isso abre um espaço para que algumas, alguns caminhos, então, eles fiquem sem aparecerem, sem ter uma resposta daquilo, que a gente fica sem saber o que teria acontecido, caso outra escolha tivesse sido feita ao usar um cibertexto. Ele diz que isso é diferente, assim, da ambiguidade, né, que a gente pode achar em alguns textos literários no sentido de livro e tal, porque não se trata, na verdade, de uma ambiguidade, mas de uma falta de possibilidade, né, ele traz isso como uma aporia. Podemos ir para o próximo slide. Aí, ele compara, assim, né, que quando a gente é um leitor de literatura não ergódica, a gente tem uma posição, assim, segura, né, que ele chama, que não podemos alterar a história, a gente está só acompanhando, mas não conseguimos mexer nela. Enquanto aquele leitor de literatura ergódica não está nessa posição segura, né, então, não é, na verdade, nenhum leitor, ele usa a palavra usuário, né, podemos usar jogador também. Então, pode ter esse risco da rejeição, que, no caso, pode ser tanto você não conseguir um final considerado um good ending, né, conseguir um final ruim, quanto mesmo falhar e, ah, não apertou a tempo, não fez alguma coisa, teu personagem morreu. Isso, né, é considerado a rejeição também, a falha. E ele comenta, assim, que dentro desses cybertextos a gente tem a questão do desejo narrativo, né, onde tem essa, esse momento, assim, de batalha, porque a gente está tentando contar a nossa história, tem uma vontade de ter um controle narrativo, queremos que conte a nossa história, que aquele jogo ali, ah, esse é o personagem que eu criei, quando a gente pensa em jogos como Mass Effect ou Dragon Age, isso fica bem claro, assim, né, ah, esse é o personagem que eu estou construindo, as escolhas que eu estou fazendo, o romance que eu escolhi vai se desenvolver, assim, ah, sem mim, essa história não seria assim, né. Ele comenta também, claro, que em alguns casos isso é só uma ilusão, porque o final, ou alguns dos finais já estão pré-determinados e as coisas vão acabar nos levando para lá, mas, ainda assim, esse aspecto de, né, criar essa ilusão da minha história, mas individual, eu estou controlando, existe da mesma maneira. Vamos ir para a próxima. Aí, ainda sobre teorias ligadas, né, a videogame, sobre texto, a gente trouxe também um livro do Sebastian Donch, de 2013, daí, onde ele foca bastante nesses jogos que trazem possibilidades de escolhas, né, de tomarmos decisões, assim, que vão influenciando. Então, ele diz justamente que essa questão de podermos fazer escolhas dentro de um videogame é experienciar aquela narrativa como uma narrativa aberta, já que ela tem essas possibilidades de ir para diferentes lugares, né, de acordo com o que a gente escolher, o que a gente fizer. Podemos ir para o próximo. Aí, ele traz algumas anotações, assim, para a gente, né, que, primeira coisa, para que uma decisão seja vista como uma jogadora como algo que é narrativamente relevante, tem que ser uma ação que funcione assim que a gente perceba ela dentro daquele mundo ficcional em que a gente está jogando, né. Então, tem que ter algum tipo de impacto. A gente tem que, ah, ver, talvez não na hora, mas lá adiante, alguma mudança no mundo, na história, por causa dessa escolha que a gente fez. Para além disso, existe, né, essa questão do double form of agency. Então, é uma coisa dupla, porque, ok, tu faz essa decisão como jogadora, pessoa que tu é, e também como aquele personagem que o Klaus está jogando, né, como teu avatar naquele mundo. Então, é uma decisão dupla, assim, tua e desse personagem. De acordo com ele, então, os videogames teriam percebido, assim, e usado uma habilidade muito interessante da ficção, né, que é essa questão de que a gente consegue construir uma diferença entre si e um outro, e ao jogar como esse outro, a gente consegue mais do que conhecer a perspectiva, né, desse personagem, mas, para o Donch, isso vai além ainda quando consideramos videogame, porque, para além de ver, conhecer a perspectiva desse outro, tu consegue incorporar, tentar fazer esse exercício de pensar e agir como se tu fosse essa outra pessoa, né, para ele é muito interessante ver esse processo. Beleza. A gente traz junto também esses questionamentos, né, de quem é a história e se a história é de alguém, pertence a alguém dentro, né, desses RPGs de mesa. Aí a gente pensou, então, né, na aplicação desses conceitos e justamente pensar em agência, no impacto que as nossas opções têm aplicando. Então, há o Critical Role, que eu não sei se todo mundo conhece, mas ele, no momento, acaba sendo o maior fenômeno da Twitch de RPG de mesa, eu acho que dá para afirmar isso, porque eu não sei se tem outro no mesmo nível que eles, né, então, é um grupo de atores, de dubladores, que se reúnem, então, semanalmente para jogar Dungeons & Dragons. Então, né, para ter uma ideia da magnitude do negócio para quem não conhece. Então, a campanha 1, que teve ali os personagens de cima, que são os próprios atores de cosplay, ela, então, teve duração de dois anos, em torno de 117 episódios e 373 horas. Então, cada episódio em torno de três, quatro horas, e a campanha já tinha começado antes deles começarem a estimar. e a campanha 2, então, começou em janeiro de 2018, e desde ontem são 118 episódios, na verdade, então, mais horas aí, e cada episódio também em torno de quatro, cinco horas de duração, e estão estimados na Twitch e depois postados no YouTube. Aí, pensando, então, assim, grandes momentos, é claro, a gente tem exemplos pessoais também de como as coisas, as nossas ações impactam ou não, tudo também depende do narrador do jogo, né, mas dois momentos muito relevantes para as campanhas, principalmente a campanha 2, um deles acaba sendo no episódio 93, eles estão construindo toda uma questão para ter um combate, e um dos personagens resolve tudo dando um cupcake para a pessoa que eles estavam indo ter o combate, e a pessoa, claro, tinha alguma coisa extra no cupcake que faz ela ter certas desvantagens, e eles conseguiram acabar com tudo isso, só isso, dando um cupcake para a pessoa, então, acaba sendo um momento que a narradora tem que parar e ver o que vai acontecer a partir de então, além disso, acaba influenciando, né, na preparação que o mestre tem, de preparar toda uma cena, preparar todo o combate, simplesmente, claro, tem níveis e níveis, né, hoje a gente está jogando extremamente virtual, então, acaba sendo um pouco diferente do que preparar um mapa físico, né, mas, tem esse caso, o outro foi, os países estavam em guerras e eles resolveram tudo, simplesmente acabaram com o rumo que o narrador tinha pensado que estava se encaminhando quando um jogador resolve tomar uma decisão de entregar uma coisa para o outro país, então, são certos momentos que acabam definindo, mudando completamente, né, a narrativa e aí faz a gente pensar realmente não, essa narrativa de RPG idealmente, então, não teria o dono e uma coisa que a gente comenta muito e debate muito também é o uso da palavra mestre, a gente tem usado e a gente vê em novos RPGs que estão sendo lançados principalmente no Brasil, o uso da palavra narrador ou narradora em vez de mestre, justamente porque o mestre dá essa, esse outro sentido de que tu é o mestre, tu é o dono daquilo tudo, né, quando na verdade não deveria ser assim, porque a experiência pessoal agora relata um momento de desabafo também, no início do ano jogando RPG com outro grupo, eu simplesmente tive que fingir que a minha internet tinha caído e só me escondi por uns dias dessa pessoa porque tudo que eu queria fazer na mesa eu não podia, eu descrevia todas as minhas ações e o narrador, não, tu não vai fazer isso, tu vai fazer tal e tal coisa, porque era um momento que claramente tinha escrito toda a narrativa e ela deveria seguir de uma determinada maneira que não dava essas opções de escolha para os jogadores também. É, então, aquilo que a gente trouxe antes do RCEF já existir, na verdade, uma delimitação, né, de, enfim, possibilidades e daí o que pode acontecer depende muito do grupo, né, e de quem está narrando também, porque é muito possível abolir isso, de não ter finais, enfim, consequências pré-determinadas, de ser mais aberto ou não, dependendo de como o grupo está conduzindo o jogo. E eu acho que é também interessante que a gente analise como ainda não se tem muita teorização sobre esse tipo de narrativa construída coletivamente, né, porque a diferença, acho que as maiores diferenças do RPG de mesa para até mesmo jogos virtuais, jogos de escolha são as questões de improviso, a coletividade e também a aleatoriedade, né, porque certas ações podem ter resultados muito diferentes e às vezes isso independe dos jogadores, por causa da questão dos dados, né, então são narrativas que têm muitos fatores muito únicos, assim. Então, a gente traz essas considerações que não são nada finais, né, então sobre isso, porque a ideia é justamente trazer, começar essa discussão, procurar teorias, ver o que que, né, a gente pode usar para trabalhar isso e pensar justamente o impacto de decisões que depende, como a Gabriela falou, depende muito do grupo, depende muito de quem tá, porque é diferente de um videogame que já tem essas escolhas ou esse, o filme da Netflix, por exemplo, Bandersnatch, que ele te propõe como tu escolhe o final, mas são, né, são caminhos pré-determinados que tu tem que seguir, então até que ponto a gente tem essa liberdade de escolha e o impacto no desenvolvimento e nas coisas que vão acontecendo. É, pensando naquilo que o Dom te traz, né, de questão do, de ver algo como narrativamente relevante tem a ver com aquilo impactar no mundo. Isso também, o esforço de jogadores e de narradora pra fazer com que essas escolhas tenham um impacto de fato, né, que possa ver, ah, ok, o que a gente escolheu influenciou aqui. E era isso, então. Isso a gente conclui não concluindo muito também. Então, muito obrigada. Então, um último apontamento antes de a gente encerrar. A primeira campanha de Critical Role depois que a história foi encerrada ganhou uma série de HQs, né, de quadrinhos e vai sair uma série animada também. Então, a partir dessa narrativa que foi criada por meio de improviso e aleatoriedade, gerou uma narrativa retrospectiva, né, que retoma tudo isso e organiza em uma forma literária. Então, acho que outra coisa que a gente pretende pensar, talvez, em trabalhos futuros e discussões futuras também com vocês, como essas diferentes mídias entram em contato e como elas estabelecem diálogo entre uma e outra, né. Então, só isso. muito bom, muito bom, parabéns, né. Gostei até, até agora, olha, vendo o nível aí das apresentações, eu tô até com vergonha da minha. Depois eu, vixe, eu vi que o Roberto apareceu, mas ele saiu? o Roberto tinha aparecido, eu vi ele brevemente e depois ele saiu. A gente pode dar prosseguimento, então, né, fazer a próxima, dar uma pausa de uns dez minutinhos. Pode ser? Tudo bem? O Rony, é com você agora. Perfeitamente. Obrigado a todos, uma satisfação, assim, sem palavras, dizer que eu tô aqui do lado de pessoas experientes na área. Eu sou um neófito, né, eu sou um neófito da área de história, da Universidade Estadual do Ceará, mas estou aqui, né, nessa empreitada. E gostaria de começar só falando um poema da minha lavra. Provas. Provas não provam nada, provas mascaram, ocultam, provas me calam, provas me frustram, remontam limites, anseiam exigências, provas não prevêem deslizes. Provas não falam, não dão jeito, de mim nada dizem, não elevam o meu conceito. Provas não me passam, só comparam, provas de nada servem. Se a mim não conservam a saber de tudo um pouco, em nada me elevam. Que provas tem de mim, se não as correspondem? O quanto me conheces, se me julga pelo ponto? Provas só registram, confundem a mente fértil. Não sei mais a quem provar, pois que me atiram o projétil. Morro a cada palavra, não apreendo nada. As falas são inúmeras, apenas impõem mordaças. Diante do esplendor, diante da graça, bom mesmo é professor, dando aula por amor, sem cobrar por quase nada. Reconhecimento quase nenhum, insônia, porrete, borracha e desgraça. Amor pelo espelho, diverse no púlpito, cravejado de adornos na mente, tom obscuro. Opaco, graçar, ver borrágico, vomitando sem parar. Tagarela da disciplina, imenso mistério a desvendar. Saímos da frustração, não invoquemos a ela, podando aos alunos, diante as intermináveis querelas. Cavalheiro ou dama, ajustados à trama, incautos da história, fujamos à fama. Forte e brado ao educador, sem armas, só doação no peito, lampejos de glória. Bom, esse poema é de 2014, e eu queria começar lendo, né, porque na minha trajetória também recente na área da educação, eu percebi que alguma coisa me inquietava. Quando eu decidi pesquisar sobre o RPG, claro, que eu comecei, assim como eu estou percebendo até o momento, numa espécie de discurso laudatório sobre ele mesmo, sobre o Robin. Mas aí eu não posso me deixar convencer, porque a disciplina de história, a ciência histórica, ela traz esses lampejos, né, ela traz essas insatisfações e essas inquietações. Então, o que aconteceu comigo, nesse discurso laudatório, uma ódio ao RPG aqui no Brasil, eu percebi que era necessário enveredar para uma outra área. e assim eu fiz. Então, do título As Realidades Colidem, o role play game na urbe Fortaleza, a influência econômica e sociocultural, vem por conta da necessidade de enxergar esse diferencial e distinção entre as pessoas, consumidores, jogadores de RPG e apenas os jogadores. E por que eu identifiquei isso? Porque, assim, como a experiência própria, né, e na história, a gente não pode se furtar a colocar esses elementos na nossa narrativa, porque assim ela é feita, ela não é só subjetiva, ela é toda carregada de sentido científico, porém, ela se enquadra, essa minha pesquisa, num momento chamado de história cultural. É o momento, porque a história tem vários vieses, né, e eu não vou aqui fazer um retrocesso tão grande para não tornar enfadonha a nossa apresentação. Mas o que é que acontece? Nessa nova seara da história cultural, é necessário que a gente possa abrir os olhos para as pequenas possibilidades, as filigranas, os detalhes. Então, foi assim que eu comecei a proceder. Inicialmente, a ideia era essa, né, de fazer esse trabalho voltado para a educação. São inúmeros, inúmeros trabalhos, no mínimo, 180 deles aqui no Brasil, até onde eu pude pesquisar, né, é claro que vocês têm até dados mais recentes do que eu. A pesquisa, ela vai se ajustando com o tempo. Agora, o que é que acontece? Era necessário esse olhar diferenciado. E a palavra diferenciado já vai começando a evocar essa possibilidade. Porque eu fui partindo para Pierre Bourdieu, né, com a sua, com a sua conceituação de distinção social. Parti também para os teóricos, aqui no caso brasileiro, como o Gessé Souza, que fala um pouco desse sentimento brasileiro de adequar-se na consumação de tudo que é de fora e achar ruim o que é feito aqui dentro. Isso me lembra um trecho da reportagem que o próprio Rafael Vazquez, né, deu na Mais Dados. Inclusive, eu achei a Mais Dados recentemente, eu não tinha visto ela antes, quando ele fala, né, da necessidade de a gente perceber esse potencial brasileiro, dos jogos que são feitos aqui, dos nossos profissionais, e que saiamos um pouco dessa ideia de ficar sempre voltando para os mesmos autores que falam disso. Tudo bem, não é possível fugir tanto, né, são os nossos baluartes aí. Agora, quando eu pude fazer essa pesquisa baseada nessas ideias de distinção social do gosto, dos capitais, né, baseados em burro de erro, e nessa ideia também que vai ser influenciada pelo próprio Jessé Souza, eu pensei nessa ideia do produto RPG. O produto, esse produto que causa distinção a esses grupos que a gente acabou de comentar, né, dos consumidores, jogadores e jogadores, e aí escolhi Fortaleza. Por que Fortaleza? claro, né, porque Fortaleza é onde resida, é no cenário de pesquisa. Aqui eu pude verificar, peço desculpa se estiver vazando algum som externo, né, acontece, então, assim, eu pude verificar no cenário de Fortaleza que era interessante tentar buscar as informações por um outro lado também, não só dos jogadores, né, ou dos consumidores jogadores. mas eu fui buscar o contato com comerciantes e esses comerciantes colaboraram no sentido de entrevistas, né, semi-estruturadas, que aí vai estar no trabalho, e eles falaram coisas que despertaram outros sentidos que eu já tinha buscado na própria discussão com a revista Dragão Brasil. Pessoal, eu estou com o material aqui de slide, mas eu não sei como transmitir para vocês, tá? Eu estou com ele aqui, mas, enfim, eu vou aqui que eu estou seguro na fala. Você quer uma ajuda? Pois não. Você está no computador? Estou sim. Você coloca o mouse aqui embaixo, vai aparecer detalhes da reunião, o microfone, o telefone, no canto está escrito assim, apresentar agora. Certo. Aí você clica... A tela inteira ou uma janela? Eu acho que pode ser uma janela, que é a janela que você vai dos dados. Certo. Então, deixa eu ver se ele funciona aqui. Peço perdão, pessoal, porque, de fato, essas mudanças aí estão... Fica tranquilo. Deixa eu ver aqui. Acho que deu certo. Um momentinho. Deu certo aí, alguma coisa? Daqui a pouco... Ah, não... Não é possível. Bom, então, Rafael, para não prejudicar o andamento, se você permitir, eu posso continuar. Claro. Tá bom. Tranquilo, eu também não vou apresentar slides, fica tranquilo. Ótimo, ótimo. Não me sinta assim tão exalado, né? Bom, então, onde estávamos? Sim, os comerciantes. Então, os comerciantes ajudaram nesse processo de entendimento. e aí eu já estava na pesquisa usando o material da famosa bebê, né? E aí, o que é que acontece? Eu me deparei com alguns relatos, alguns discursos, né? As meninas que me anteciparam já abordaram, de certa forma, essa parte do sexismo, né? No momento, ele fala pessoal, e uma das autoras. E aí, uma das perguntas que eu me fiz, sexismo no RPG, é uma coisa do tempo presente, a gente discute isso porque é do tempo presente, foi uma das possibilidades. A outra possibilidade é, poxa, como é interessante, né? O RPGista, ao falar de si mesmo, ele se coloca num pedestal elitizado. E aí, vem essa provocação para todos nós, tá, pessoal? É nesse sentido. De provocar entender um outro lado desse comportamento do jogador, no Brasil. Por quê? Nós sabemos de alguns problemas que acontecem no Brasil, como, por exemplo, o nível educacional, a dificuldade de alfabetização dos alunos das escolas públicas e até mesmo das escolas particulares, em especial aqui no Ceará e em Fortaleza, as escolas chamadas escolas de nível foram lá onde os alunos no RPG de Fortaleza se iniciaram. Foram lá nos anos 90. Eu, por exemplo, numa dessas passagens, eu conheci um grupo que adquiriu conhecimento do RPG através da sua escola. Então, eu tentei problematizar isso no meu trabalho. Colocando perguntas as mais variadas, mas sempre nesse sentido, né, de encontrar se há ou não esse diferencial, esse traço distintivo do consumidor jogador, ou seja, aquele que teria a possibilidade de adquirir os produtos e do jogador meramente. Ele vai participar, ele vai, sim, imbuir daquele processo, narrativo, vai compreender, porém, ele tem limitações econômicas, ele tem limitações espaciais, até porque o jogo jogado em Fortaleza, ele tem determinados lugares espaciais aqui. ele tem praças ao lado de shopping centers situados em bairros novos em Fortaleza. Quando não é assim que a pessoa tem acesso ao jogo, ela tem acesso entrando dentro de shopping centers ou outros. Por exemplo, shopping centers perto de centros universitários, como da Universidade Federal de Ceará, que é um reduto de jogadores e compradores de produtos. Mas e a pessoa que precisa ser atingida por isso na escola? Já que é uma preocupação nossa, enquanto educadores, creio que a maior parte de nós, de atingir esse público, de usar essas ferramentas e a base. E a preocupação com esse traço distintivo que o próprio RPGista se impõe. Ele se vê com esse traço distinguidor. E aí eu fui recorrer ao Pierre Bourdieu para isso, fui recorrer nessa discussão com o Jesse Sousa, recorri também à historiadora Sandra Jatay Pesavento com a sua representação, dentro da história cultural. Fui buscar o trabalho luxuoso também do Roger Chartier, desse aspecto da representação dentro da história cultural. E, bom, teria muita coisa. Aí eu acredito que a gente vai discutir um pouco disso. A minha ideia também, pessoal, era fazer um apanhado dessas informações escolhidas dentro das revistas, das mais variadas possíveis, mas todo o trabalho monográfico, ele tem seus limites, não seria possível atingir tudo isso. Mas o grande mote é o consumidor jogador. Ele pode ser tratado com um traço distintivo socialmente, economicamente, histórico, cultural. Ele tem esse traço distintivo? Será se não seria a hora da gente fazer essa discussão? Também, já que as discussões sobre o RPG estão muito avançadas. eu considero que tem muito trabalho bacana, aprendi muito com todos eles, trabalhos que falam da filosofia e do RPG, do uso do RPG dentro da sala de aula, enfim, né? Então, é isso, né? Inicialmente, essa era a minha contribuição e estou aqui à disposição de todos vocês. Muito obrigado pela possibilidade, tá? É um canal fabuloso, esse foi criado. E pode divulgar, pode divulgar no site. Perfeito, muito bom, muito bom. Eu proponho a gente dar uma pausa de dez minutinhos para encher a caneca de café e, né, usar o banheiro. Então, a gente volta às dez e seis, o meu, aqui tá dez, tá nove e cinquenta e seis. A gente nem desloga, né? Só deixa ali. o próximo é o Fábio, a Dulce, saiu, não sei se ela vai voltar. A Dulce tava numa reunião, numa outra reunião, e aí chegou a hora dela falar ali, ela vai ficar uns quarenta minutos falando, acho que daí ela acabou saindo, mas eu apresento daí. Você mata no peito, né? Sim, tranquilo. Então, daqui a pouco a gente conversa, então, vamos correr agora para o... Beleza, valeu. Falou. Fábio. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto